Fala galera, aqui é o Natsu, estamos aí para mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, galera, agradecer a todo mundo que se inscreve no canal, que curte os vídeos. E a gente vai fazer um vídeozinho rápido aqui, uma gameplay... uma gameplay não, uma análise desse novo campeão que saiu aí. Esse novo campeão chamado Brawler. Ela vai ser... ela vai ser guerreira, a gente sabe que ela é guerreira. Então, tipo, tá aí a nova campeã, Brawler. A gente já sabe um pouco das habilidades dela, eu já tenho um pouco da noção das habilidades dela e do que ela faz, entendeu? De tudo que vai ser legal. Cara, ela é muito... ela é muito versátil na jungle, ela farra muito rápido, mas o potencial de gank dela não é tão bom. Então, por isso que eu vou estar usando o flash, vou estar usando aqui a build que eu montei. Essa primeira aqui. E é isso aí, a gente vai partir para o teste logo dela aqui. É... vou botar ela contra algum solo forte. Deixa eu ver. Pronto, vou botar ela contra a Aire. É... vamos ver como é que ela se sai contra a Aire. Vou até botar a Aire aqui, só para botar mesmo. Então, galera, é... eu tenho aqui comigo um... as habilidades da Brawler. Eu vou mostrar elas dentro do jogo, é... mas eu vou mostrar também a tradução de cada... de cada coisa que ela faz. A única parte da... da... da Brawler que eu não consegui a tradução foi simplesmente a parte falando sobre a primeira habilidade. É... se eu não me engano, dentro do jogo tem, só que eu não entrei... eu não entrei em partida para poder ver o que a primeira habilidade faz na escrita, né? Mas eu sei que a primeira habilidade é a que dá mais dano depois do Ultimate. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. É... Deixa eu carregar aqui, que eu vou abrir a página lá do... do coisa. Tá, eu vou... eu vou usar aqui... opa. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Ela está na base. Pronto. Eu vou estar upando aqui a todas as... eu vou upar ela no nível máximo. Nível 15, vou fazer ela full build. Eu vou mostrar para vocês as habilidades dela, tá? É... deixa eu comprar logo os itens aqui. Pronto. Essa foi a build que eu montei para ela, tá? É... deixa eu tirar... não, deixa os minions aí. Os minions não vão fazer nada não. É... então, aqui são as habilidades dela, galera. Ó, aqui tem, tá vendo? Ó, aqui tem escrito. Lá na entrada não tem, por isso que eu não peguei e não deu para traduzir. Mas a gente sabe que ela dá 200 de dano físico, dá 200 de dano físico, mais 448 de AD. É... então, tipo, ela dá isso aí e 0.5 de alguma coisa. Eu depois vou dar... vou estar colocando... Vou estar colocando na descrição a tradução dessa... dessa passiva, tá? Dessa primeira... dessa primeira habilidade dela. Eu sei o que todas as outras habilidades fazem e o quê? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Ó, é... vou estar... Saindo aqui... Cadê? Tá, o Word. Eu vou abrir aqui o Word e vou mostrar para vocês rapidão. Eu vou ler rapidão, tá, galera? Vou ler rapidão só para vocês verem... É... o que a passiva... O que a passiva... A segunda e a terceira habilidade dela fazem. Só para vocês terem uma noção. Habilidades Brawler. Vamos abrir aqui. Super rápido, galera. Super rápido. E assim que eu ler, eu já vou mostrar para vocês em primeira mão. Tá, vamos lá. Passiva. Brawler desencadeia um ataque de ar de sua manopla. A manopla acumula no máximo 3 vezes. Cada vez aumenta 80 de armadura. Então, toda vez que ela ganhar um stackzinho da manopla... Toda vez que ela usar uma habilidade que acertar um alvo... Seja ele minion, seja ele minion da selva... Ou personagens, ou heróis, inimigos... Ela vai ganhar 80 de armadura. Cada stack. Vezes 3, ela vai ganhar... 8... Da... Da... 240 de armadura ela vai ganhar. Então, é muito bom, não é? Não é bom. É bom pra caramba. E se o ataque atingir um inimigo... Dois ataques mais frequentes receberão 100% de ataque. E velocidade extra. Então, quando ela acerta duas vezes o inimigo... O próximo ataque será 100%. E ela ainda ganha velocidade de movimento. Ela ganha mais 30% de dano físico. E 60% de recuperação de vida. Então, toda vez que ela estacar 3 vezes... Ela vai recuperar 60% de vida. E vai ganhar mais 30% de dano físico. Então, assim... Essa habilidade, ela tá meio... É... Meio por fora. Porque, assim... Toda vez que você usar a passiva dela é essa. A passiva dela é essa. Toda vez que você ganhar os 3 stacks... Você vai dar um dano no inimigo. Você vai ganhar armadura. Você vai recuperar a vida. Então, ela é muito roubada. A passiva dela é muito roubada. E ela é solo laner, galera. Vale lembrar que ela é solo laner. A segunda habilidade. Se Brawler com a perna de ar atingindo... Se Brawler com a perna de ar atingindo o inimigo diretamente na frente. Se ela bater no inimigo na frente dela. Cada ataque causa 75% mais 33% de dano físico. E reduz 20% de armadura do inimigo. Então, você vai estar usando a segunda habilidade aí. Pra poder reduzir a armadura do inimigo. E logo em seguida vai usar a primeira. Pra poder dar aquele dano básico nele. Pra dar aquele dano legal. Essa dimensão é acionada até 5 vezes em 5 segundos. No caso, ela dura 5 segundos. A recarga que você pode usar ela de novo em 5 segundos. Aqui a gente tem os levels dessa segunda habilidade. Level 1 ela dá 75 de dano. Level 2, 90. Level 3, 105. Level 4, 120. Level 5, 135. E level 6, 150. O cooldown dela começa em 10 segundos e termina em 8. Só que é o que ele falou agora. Se acionar... Se essa habilidade acertar um alvo. Um alvo inimigo. Ela reduz pra 5 segundos. Então, de vez de terminar com 8. Ela vai durar apenas 5 segundos de recal. Vamos pra terceira habilidade. Brawler acerta o alvo causando 150 mais 456 de dano físico e revidando. Os inimigos apoiados no terreno. No caso, toda vez que ela usar a sua ultimate. E o inimigo bater em algum obstáculo. Ela vai ganhar um bônus. Qual é esse bônus? Ela ganha 150 mais 45% de dano físico durante 1,5 segundos. Brawler então desliza na direção e causa 150. Mas se ela acertar um alvo depois que você ganha esse dash. Ela causa 150 mais 456 de dano físico. Então, você dá o dano inicial na pessoa usando a primeira habilidade. Usando a ultimate. Se você acertar... Se você encurralar ele numa parede. Ela vai se transformar em um dash. Esse dash vai dar... Esse dash vai dar a ela o mesmo poder da primeira habilidade. Então, você vai dar ao total, se você conseguir acertar. Você vai dar 350 de dano físico mais 916 de dano físico adicional baseado na vida do herói. É falar aqui ó. 416 de dano físico mais 12% do HP do alvo perdido para causar dano físico aos inimigos. Level 1 da ultimate causa 150, 225 e 300 no level 3. Mesma coisa é aquilo. O cooldown dela é 35 segundos, 30 segundos e 25 segundos. Então, a gente já sabe mais ou menos o que ela faz. Vamos voltar para o jogo e vamos testar as habilidades dela em primeira mão. Então, pessoal. Agora que a gente já sabe o que as habilidades dela faz. A gente vai estar mostrando aqui em primeira mão toda a mecânica dela. Tá? Ela não é tão fácil. Não vai ser tão fácil de pegar as mecânicas. Não vai ser tão fácil de combar. Mas ela já tem alguns combos e tal. Então, toda vez que você usa uma habilidade, ela estaca a passiva. Tá vendo aqui? Embaixo dela vai ficando umas plaquinhas. E essas plaquinhas é como a gente falou lá no... A tradução das habilidades dela. Toda vez que você usa uma habilidade, ela ganha 80 de armadura por plaquinha dessa que fica embaixo dela. Tá vendo aqui? Cada plaquinha dessa, ela ganha 80 de armadura e 60 de velocidade de 60 de recuperação de vida. Tá? A ultimate dela, ela solta um coisa que dura 15 segundos no nível 15. Ela dá um empurrão no ar. Se ela atinge um alvo inimigo... Deixa eu tirar o cooldown das habilidades dela. Se ela atinge um inimigo com essa habilidade, ela vai empurrar ele pra trás. Tá vendo aqui? Empurrando os minions pra trás. Vai empurrar ele pra trás. Vai dar 450 mais 450 de dano físico. E se ele atingir um obstáculo, tipo, você tá aqui e empurra o cara na parede... Esse aqui vai se transformar em um dash. E o dash vai... Ela vai pular em cima do cara. E esse dash vai dar 200... Vai dar 150 mais 450 e 56 de dano físico. Tá? A segunda habilidade, essa segunda habilidade aqui, se acertar o alvo, reduz 8% de armadura do alvo. Então você sempre vai combar. Segunda, reduzir a armadura, usa a primeira pra fechar. Usa a segunda. Nossa. Usa a segunda. Usa a primeira pra fechar. Então assim, eu acho ela muito boa com o mini-arma, galera. Justamente por causa do dash. Você vai tá toda hora usando as habilidades dela pelo cooldown reduction, né? Ela é muito... O cooldown dela é muito pequeno. Então a passiva da mini-arma se torna muito boa pra ela, entendeu? Então eu acho que vai ficar muito bom a mini-arma pra ela. Eu tô fazendo essa build. Só itens vermelhos. Eu reparei depois. Só a única coisa azul. É só a botinha. Então assim, vocês podem tá mudando. Não pode. Eu usei o... Isso aqui. Por causa da mana, ela gasta uma certa quantidadezinha de mana. Então é bom ter um item que te ajude na mana, tá? Usei a manopla porque ela vai ser uma guerreira. Então faz sentido. Ó, o mini-arma, como eu falei, por causa das passivas. E uma defesazinha mágica pra ela não ficar sem defesa. E é claro, o item de reviver. Essa é a build que eu tô usando pra ela aqui. No servidor teste. E vou tá mostrando pra vocês tudinho. Ela faz a jungle, galera, em um nível bom. Não é ruim. Ela faz a jungle no nível bom. O negócio é o potencial de gank dela, galera. O potencial de gank dela não é... Não é lá dos bons. Entendeu? Não é tão bom. A ultimate dela, eu garanto que é boa. Eu gostei da ultimate dela, entendeu? Achei bem legal. E quando você acerta um alvo com a ultimate dela, entendeu? É muito bom, velho. Muito bom mesmo. Então, assim, com a mini-arma, ela vai dar bastante dano. Você vai tá usando a passiva da mini-arma o tempo todo. Eu acho que esse dano vai ser bem providencial pra ela, entendeu? Vai ser específico pra ela. Vai ser muito bom, velho. Muito bom mesmo. Então, essa aqui é a Brawler, galera. A nova heroína. Não tem data de lançamento, caso vocês perguntem. Ela acabou de sair no servidor, entendeu? No servidor teste. Ela vai passar por avaliações ainda e tal. O próximo herói, Caffney, sai dia 26. E o próximo herói que vai sair logo depois dela provavelmente vai ser o Errol. Galera, todo mundo já tá ciente do Errol, já conhece o Errol. E a Brawler aqui ainda tá em fase de teste. Então, ela não tem data de lançamento. Não tem nenhuma data de lançamento. Aqui eu tô mostrando só as habilidades dela. E o combo, galera, é mais ou menos isso. Deixa eu tentar trazer o Malok pra cá. Deixa eu ver se o Malok saiu. Tá, o Malok saiu. Deixa eu tentar trazer o Malok pra cá pra eu tá mostrando um combozinho dela. O combo vai ser basicamente isso, ó. Eu uso o Dash pra ir pra trás do cara. Joga isso aqui. O cara vai tentar voltar. Você ulta. Você usa isso aqui. Ó lá. Deixa eu tentar aqui com ele. Ó lá. Joguei ele pra trás. Aí aqui a gente vem. Pá, pá. Tome. Deixa eu tentar... Deixa eu tentar acertar o... O... O Malok. Eu vou tentar acertar o Malok... Ele tenta acertar o Malok num obstáculo. Pra ver o que é que ia acontecer. É... Mas ele fugiu. Então deixa eu... Tá. Revivendo ele. Full life, né? Tá. Já tá vindo ali. Quando ele vier, eu vou parar ele aqui no meio pra mostrar pra vocês. Tá, galera? Tá mostrando aqui pra vocês. Vem, Malok. Pra eu parar você aqui, meu santo. Pronto. Parei o Malok. Não parei o Malok. Ah, esse aqui sou eu, imbecil. Pronto. Agora eu vou tirar aqui... Os minions. Tirei os minions. Vou tá mostrando. Deixa eu empurrar o Malok pra lá. Pronto. Tá aqui, galera. Eu vou tirar aqui a cooldown. Ó lá. Vou imprimir. O Malok tá aqui perto de um obstáculo, não é? Eu vou usar o ultimate nele. Ó lá. Eu vou usar o ultimate nele. Pá. Ganhei a segunda... Ganhei o segundo stack. Vou pular no Malok de novo. Tá vendo? Esse... Ela dá um dashzinho. Eu vou mostrar aqui, ó. Esse dashzinho dela pra frente. Ela dá um pulinho com as mãozinhas. Dá uma rodadinha. Tá vendo? Toda vez que o alvo bate em algum obstáculo, ela ganha esse dash. Esse dash vai dar o mesmo... O mesmo dano de quando você acerta a primeira. Então, é bom acertar os dois. Entendeu? Você recombrar os dois. Sempre. Vai usar... Vai usar... E usa de novo. Pra dar o dano no cara. Então, tem um... Tem um... Tem um... Um... Coisa que é assim, ó. Você tá aqui na frente do cara. Você vai usar o flash. Flechar. Jogar o cara pra trás. Vocês entenderam? Entenderam? Você tá longe do cara. Ele acha que você não vai chegar lá. Você usa aqui. Flechou. Jogou pra trás. Tem que jogar ele pra debaixo da torre. Principalmente se você estiver beitando ele aqui. Você tá longe. O cara acha que não vai pegar você. Você flecha. Joga ele pra trás. Entendeu? E ele vai ficar embaixo da torre. E vai morrer. Então, galera. Essa é a Brawler pra vocês. Vocês estão vendo aqui o Kamehameha dela. Vocês estão vendo o modo furacãozinho dela aqui. Entendeu? Muito boas habilidades dela. Gostei do personagem. Um personagem forte. Um personagem bom. O dashzinho dela atravessa a parede também. Pra quem tá se perguntando. Toda vez que ela usa uma habilidade. Ela estaca passiva. Como eu li lá no início. A passiva dela dá... Dá muito HP pra ela. Dá muito escudo pra ela. Ela recupera a vida. Então vai ser uma heroína bem trabalhosa. Vai ser uma heroína muito difícil de se lidar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Esse foi mais um vídeo do... Do... Impact AOV. Quem gostar aí. Quem gostar do vídeo. Se inscreve. Ajuda muito. Vou começar a fazer live. Tentar começar a fazer live. Todos os dias na StreamCraft. Pelo menos duas horinhas de live. Viu, galera? E é isso. Valeu. Falou. E até a próxima.